O conflito colombiano foi um conflito muito violento. Todo conflito, toda guerra civil é muito violenta e particularmente dramática, porque são compatriotas que se estão matando por impor uma forma de vida, por disputar o monopólio da violência no mesmo território. Foi uma guerra que durou 50 anos, se alastrou por meio século, e como viu todo o continente, houve uma dificuldade entre Colômbia e o resto da América do Sul, tanto definicional, particularmente a América do Sul se recusava a definir a Farc como grupo terrorista, e portanto não houve uma compreensão de parte a parte, tanto da Colômbia e do resto da América do Sul, como da América do Sul com relação ao conflito que estava vivendo Colômbia. Finalmente se chegou à assinatura de paz, depois de vários intentos frustrados de chegar à paz através da negociação, agora se está chegando a uma negociação bem trabalhada, elaborada em um campo externo, ou seja, em um terceiro país, com observadores internacionais, com certa garantia. Já houve outras negociações na Colômbia em que o resultado foi que, depois de entregadas as armas, parte da militação que se estava integrando à vida política foi eliminada. Esta vez se espera contar com maior garantia e uma paz para o povo colombiano que merecem, depois de 50 anos de duro conflito. Respondendo a essa pergunta, traz consequências importantes, consequências sociológicas importantes. É necessária uma readaptação da sociedade colombiana à paz. Até agora, a Colômbia via uma parte da sua sociedade como inimigo, e o inimigo é aquele ao qual eu posso eliminar. Agora, esse outro, ainda pensando de maneira diferente, é um cidadão ao qual eu devo respeitar e reconhecer em sua validez enquanto interlocutor político. Isso não se faz de um dia para o outro. Há feridas muito profundas, feridas que demoram em fechar, muitas famílias foram castigadas, quase todas as famílias têm algum parente morto, desaparecido, seja pela guerrilha, seja pelas forças de represão colombiana, o exército regular colombiano. É uma cidade cindida, um povo cindido, um povo dividido, um povo lastimado, que tem que se recuperar, se reconhecer, se reencontrar no olhar do outro, como no olhar de um irmão, e restabelecer novamente os lazos para criar uma sociedade que saiba viver com suas diferenças e resolver essas diferenças em paz. Outras consequências serão que há um corpo armado de guerrilla, mais de 15 mil homens em armas, homens e mulheres em armas, guerrilheiros, que terão que abandonar sua profissão. Algumos poderão, mas outros nasceram e viveram no conflito. Sua profissão, seu modo de ser, sua filosofia é do guerreiro. Por mais que esforço que possa fazer o Estado de dar algumas etárias para plantar, eles não têm cultura, não têm expectativa de ser camponeses. Eles são guerreiros e sua profissão é a profissão de armas. Portanto, alguns deles deverão ser assimilados pelas forças de segurança. Mas, por sua vez, essas forças de segurança, que tinham um emprego direto no combate às FARC, às Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, do Exército Popular, essas forças armadas já perderão sua função de ser forças de segurança para procurar sua profissão específica, que é a defesa, a defesa nacional do eventual inimigo externo. E as forças policiais, que também faziam parte desse corpo de segurança, se profissionalizarão no controle social, no controle dos cidadãos e manter a ordem social dentro dos cánones constitucionais. Mas, isso implica na necessidade de reestruturar, por um lado, reestruturar as forças e certamente diminuíirlas. Mas, terão que diminuir essas forças ante a necessidade de incluir nessas forças aqueles guerrileros que apenas sabem guerrear. Por tanto, terão uma dificuldade muito grande, tanto do ponto de vista individual, se haverá oficiais das forças armadas, que terão muita dificuldade de estar convivendo, de estar usando a mesma farda colombiana de aquele que matou seu colega de armas, que matou seu companheiro. Do mesmo modo, os guerrileros que também vestirão as fardas colombianas para servir ao exército colombiano, verão aquele soldado, aquele que entrava no mato para matar seus amigos, matar seus companheiros de guerrilla. Novamente, se exige uma ação cultural que leva tempo até calmar os ânimos e se restabelecer um laço entre todos eles. Por sua vez, as forças armadas colombianas até agora basicamente tinham uma doutrina que era a doutrina de contra-insurgência, de ser seu preparo, seu treinamento, sua doutrina, seu armamento, estava destinado a combatir a um inimigo interno. Esse inimigo agora deixou de serlo e passa a ser um cidadão colombiano do mesmo modo que o soldado. E alguns deles, insisto, terão que passar a servir dentro do mesmo uniforme, debaixo da mesma bandeira. Portanto, ante a inexistência daqueles focos guerrilheiros que constituíam o inimigo e o objetivo do preparo, treinamento e armamento e doutrinação do exército colombiano, uma reestruturação de suas forças armadas deverá focalizar o desempeño de forças armadas convencionais, é a dizer, aquelas forças armadas destinadas a se preparar para disuadir ou combatir um inimigo externo. Isso significa reestruturar seu armamento, reestruturar sua doutrina, seu preparo, seu treinamento, visando a possibilidade de uma ameaça vinda do exterior. Pelo menos, pelo que se vê até agora e as declarações das forças armadas, essa reestruturação, esse rediseio das forças e doutrinário será feito com orientação da OTAN. é dizer, não seguindo os padrões da América do Sul, mas seguindo os padrões da organização do tratado do Atlântico Norte, procurando ser umas forças armadas modernas no sentido... que não sejam absorvidas por essas empresas, ou que não sejam absorvidas por o complexo de segurança, seja na defesa, seja na polícia da Colômbia, poderão exercer uma pressão dentro do crime organizado nos países vizinhos. Mesmo alguns que não concordem com a assinatura da paz, até agora os líderes da guerrilha que estão assinando, tanto os líderes da guerrilha quanto os líderes militares são realmente lideranças, é a dizer, que são representativos desses corpos. É a primeira vez que as forças armadas colombianas, é a dizer, de todos os processos anteriores de intento de assinatura da paz, é a primeira vez em que as forças armadas se sentam a negociar com os líderes guerrileros, e obviamente com o governo. Mas, em este caso, esses líderes são líderes representativos, de fato, mas ainda assim podem ter grupos ou sectores ou pequenos grupos que não estejam dispostos a abandonar a guerra e que exportem sua guerra, sua metodologia de resolver os conflitos políticos para outros países. Ou, em apoio a grupos já formados em países vicinos que possam aderir à luta armada como forma de resolver as questões políticas. Isso, por um lado. Por outro lado, outra das consequências que a Colômbia em paz tudo indica e se espera que comece um caminho de desenvolvimento muito forte, que desenvolva sua economia potencialmente, e isso redundará para a região em fluxos financeiros e fluxos comerciais, e o Colômbia é um parceiro bastante esperado por seus congêneres sud-americanos. Pode vir a reforçar o Conselho de Defesa sud-americano, ainda não há uma previsão do que possa vir a ser. Um indicativo não muito feliz nessa direção é o fato de que, em lugar de plantear sua reestruturação, a reestruturação, a necessária reestruturação pela qual terão que passar suas forças armadas, em lugar de planteá-lo dentro do Conselho de Defesa sud-americana, Colômbia decide planteá-lo dentro da organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso é um indicativo, não diria pesimista, mas não é do mais optimista que se possa esperar de um país que se reintegra em paz a seu lugar natural que é América do Sul. Mas, ainda assim, há um fato conmemorado por toda Sudamérica, a possibilidade de ver uma Colômbia em paz. Alguns análises um pouco mais pesimistas indicam que talvez resurgam alguns conflitos de tipo tradicional, conflitos por território, conflitos por soberania na região, seja com Venezuela, é a dizer, o fato de concluir uma etapa de um conflito interno muito violento como foi a guerra com a guerrilha, depois de concluir esse impasse para o desenvolvimento de Colômbia, suas forças armadas ao sentirse liberadas do peso do conflito interno, começam a procurar objetivos objetivos externos. E não faltam objetivos externos para a Colômbia, é a dizer, conflitos não resolvidos, conflitos, disputas territoriales, disputas de fronteira, que podem vir complicar o panorama sudamericano. Ainda assim, eu pessoalmente considero que a América do Sul está bastante amadurecida, houve certas circunstâncias políticas atuais que talvez tenham perdido o impulso que vinha trazendo a integração sudamericana, inclusive na área de defesa, governos que já não têm a mesma sintonia com aquele projeto sudamericano de uma aproximação maior, de uma cooperação na área de defesa. Ainda assim, eu acho que a América do Sul conserva sua capacidade de resolver pacíficamente seus conflitos. Já foi mostrado anteriormente e pode vir a mostrar novamente como resolver pacíficamente e entre sudamericanos os conflitos sudamericanos.